Bom dia pessoal, daqui fala o Lightning McKing, macacada e muita diversão. E mais uma vez, e para acabar o mês de Setembro, macacada da boa, que se aproxima para aqui. E dessa vez com um Donkey Kong diferente. Que não deixa de ter um Donkey Kong, é claro, um Donkey Kong Country. Dessa vez venho fazer um gameplay do Donkey Kong Country 3. Dixie Kong Double Travel. Não diz se acertei bem no nome ou não. Mas pronto, se acertei, boa por mim, se não se acertei também não faz mal. Estou a gente sem engano, afinal. Afinal de contas, estou a gente sem engano. E o que vamos fazer agora, é primeiramente, explorar esta montanha. Que ainda não foi explorada. E depois, o resto, é o que o tempo diga. Mas agora vamos explorar isso. Por isso, estão prontos? Porque a aventura vai começar dentro de... Já. Fãs isso? É sexy, estão prontos. Agora. Esta música até relaxa. Queria fazer uma coisa. Queria fazer um... Queria escorregar ao estilo do Super Mario. Não dá aqui muito bem. Muito bem. Estão naquela época apocalíptica. Onde parece que há alguns com crocodilos parecem zombies e outros que não. E esta casa assim... Acho que me faz lembrar alguma coisa. Sei lá, Heidi ou por aí. Sei lá. Só sei que me faz lembrar alguma coisa. Não sei se era Heidi. A casa da Heidi. Onde vivia com o seu avô. Na ferie. Ou no anime. Ou como se diga. Sei que me faz lembrar isso. E assim coberto-se neve. Ainda mais. Mas é um lembratinho. Espera. Já. Ele já foi eliminado. Toma. Morra. Morram todos. Espera. Espera. Por isso pensei que dava para caminhar. Mas não. O que é isso? Ah. Já percebi. Temos de enfrentar um inimigo. Ah. Já percebi. Toma. Toma. Espera. Espera. Por aqui continua Pensei que tava a fazer merda mas não Pensei que aqui era também colocar no A mas não Queria tocar na escenaça mas não consigo aqui Deixa eu ver Vou usar o telemólogo para a escenaça para ver como é que se troca Só na vez que se utiliza alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estranho não diz não Vamos lá Vou ter que tentar algumas maneiras Se eu conseguir trocar o cenário É clicar no tele Pensava que não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só que engraçado Essa escenaça aqui Acho que vou deixar aqui Vê se enlouquece mais um pouco E aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Mais uma vida E concluís assim mais um nível Vamos lá 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 Para ver Vou pegar Getting Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita... 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 Teremos dificultos a saltar-te, o fãs. E queremos continuar a avançar. Eita... Está como um Epic Legend. Nada nisso cada. Eita... 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 Espera... Tens a usar com muito cuidado. Com muito cuidado. Eita... 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 E... 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 O que é para fazer aqui, já agora? É que... É que... Eu não sei... Ah, parece perdido. Então, não sabia como é que jogava esta merda. Ah, espero continuar. Vai ficar. Parece que recupera e é difícil. Ah! Ah! Já que vi. Temos de voltar esta pipa. Esta espécie de pipa. Agora que vi. Tente de voltar esta espécie de pipas iguais para poder avançar. O problema é como. Não estou confiar. Não estou confiando antes. Vou primeir agora. Nada. Vamos tentar sustentar o inimigo, vamos ver se me sai agora. Temos de derrotar a este tipo, a este tipo nos mata. Temos de derrotar a este tipo, a este tipo nos mata a este tipo, a este tipo nos mata a este tipo. Acho que vou ter de saltar esta parte também. Desculpem lá mas vai ter de ser assim. E bem pessoal, até aqui vai acabando o vídeo de hoje. Antes de nada, isto foi uma aventura e peras. O mais complicado já tinha feito na minha vida, até tive de saltar parte em que se não saltasse teria de demorar horas e horas a conseguir passá-las. Em vídeo por isso, foi uma aventura e peras. Já não sei o que é que parece melhor. Teste a aventura ou ter de enfrentar o mago no primeiro Donkey Kong. Mas é que sim. Antes de acabar com este vídeo, já sabem. Um like neste vídeo. Um like bem gostoso. Inscreva-se no meu canal para não perderem nada e ficarem tanto que se passa no meu canal. Comentem o que acharam. E não se esqueçam de partilhar este vídeo para a vossa família, amigos. Embora isto não tenha de ficar completo, é para ficar a ver. É para que possam ficar a ver os sacrifícios que andei a fazer para passar esta aventura. Não sei se houve macacadas ou não, mas isto já tanto faz por agora. E bem. Um grande abraço e já sabem. Que tchau. Que tchau.